O Vasco contratou o atacante argentino revelado pelo Lanús Germain Cano, jogador que fez uma temporada extraordinária jogando na Colômbia, isso mesmo, no Independiente Medellín. O time não ficou bem colocado no Campeonato Colombiano, é verdade. Mas ainda assim o Cano se destacou com muitos gols, não teve tantas assistências, mas os gols foram produzidos em grande quantidade, ele chegou a ter uma média até de um gol por jogo em dado momento no meio do Campeonato lá na Colômbia. E nós convidamos o José Novaes, companheiro nosso, que é o maior especialista em futebol sul-americano, latino-americano, melhor dizendo, aqui no nosso país, para falar um pouquinho sobre esse jogador que reforça o Vasco da Gama para a temporada 2020. Diga lá, José. Bem, o Vasco não ser contratação do argentino Germain Cano, de 31 anos, que pertence ao Independiente Medellín da Colômbia, o chamado Jim. Eu considero essa contratação bem interessante. O Germain Cano foi um dos grandes atilheiros do mundo em 2019. De 2018 aos dias atuais, ele tem uma média de 0,8 gols por partida. Ele é responsável diretamente por 70% dos gols de sua equipe, de cada 10 gols que a sua equipe marca, ele marca 7. Ele sabe trabalhar muito bem o pivô ali na entrada da área, sabe abrir espaços para jogadores, principalmente de lado de campo. Marca gol de todas as maneiras, marca gol com a esquerda, com a direita, de fora da área, de dentro da área, entrando em diagonal. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.